1, 2, 3, 4, 5, 6 Canal 6, Gente Carioca A gente tá com você, Gente Carioca, invadindo a sua casa Com o maior amor, fazendo um programa pra você Fique com a gente, porque aqui tem cultura Ano Novo, Vida Nova, primeiro programa do ano Tudo branco, tudo limpo, tudo em paz Porque voltamos com Gente Carioca Um programa novinho pra vocês que estão nos assistindo E já começando, ele que é um ícone É um ícone da música popular brasileira Claro, um grande, já foi nosso príncipe das lambadas Cal Maracanã, senhoras e senhores Um aniversário muito chique Um aniversário só de gente da melhor qualidade Logo ali no Lido Eu estive lá e Gente Carioca gravou tudo Vamos lá Um brasileiro que é italiano Mas é brasileiro de coração Cal Maracanã nos traz sempre essa alegria em dezembro Que é o dia do seu aniversário Bem em cima do Natal Cal Maracanã é o nosso Papai Noel Quem sabe, né? Coitado de Papai Noel ainda não Só de Tio Noel Pode ser Então, Fernando Resch Meu amor, boa noite Bom dia, boa tarde Que prazer em ver você Olha quem está chegando A outra já chegando fazendo tumulto A Beth Susana já chegando fazendo tumulto Que ela chega o explosão Mas, Fernando, é um prazer enorme estar aqui no Brasil Comemorando mais uma vez o meu aniversário junto com vocês Junto com gente carioca Que é uma coisa assim que eu chamo de programa VIP Do Rio de Janeiro E Maracanã fazer parte desse programa VIP Pra mim é tudo Eu acho assim o master Não é como é que você diz Fazer parte E ser entrevistado pelo Fernando Resch Sempre E o Fernando, não é que eu não posso dizer Tudo aquilo que a gente fez no começo das nossas vidas Que você sempre foi o meu apresentador No começo da minha carreira Como cantor E Fernando ainda é o meu apresentador Fernando, como é essa história? Fala pra mim Em vez de eu falar, é você que tem que falar Querido É uma magia de amizade Claro Agora, o entrevistado é ele Mas ele tá jogando a bola pra mim É porque nós tivemos uma fase de lambada Tô falando com É, o príncipe da lambada Príncipe da lambada Então, foi na época do Caoma, na França, né? Que começou, depois veio o Beto Barbosa Aí eu falei, por que não me lançar? Aí conversamos com a Marli Chau Que era colunista da revista Amiga, da Manchete E nós começamos a fazer Mas isso tudo teve a mão de Fernando Rez Porque nós íamos em busca de pessoas que poderiam ajudar a gente Nesse processo de começo de carreira E Fernando sempre foi muito importante na minha carreira Fernando, agora eu queria falar mesmo Não era da minha carreira Eu quero falar desse aniversário Dessa data que é importante muito pra mim Todo mundo já sabe que eu nasci dia 25 de dezembro As pessoas comentam Mas Maracanã, que privilégio nascer dia 25 Pois é, gente Eu dei muito trabalho pra minha mãe Nasci pesando 5 quilos e 100 gramas Foi um parto muito difícil Teve que fazer cesárea A minha mãe E eu agora tô aqui Esse homem robusto Belo Belo Porque eu sei me valorizar Eu sei me valorizar Ninguém precisa dizer que Maracanã é belo Ou feio Eu sei E tem outras pessoas que me acham também muito belo Mamãe sempre dizia Você, meu filho, é o menino mais lindo do mundo Então a minha fã número 1 Sempre foi minha mãe E eu só quero dizer uma coisa pra vocês Fazer aniversário junto com vocês aqui no Brasil É a coisa mais linda e mais gratificante do mundo Depois eu vou dizer porque é gratificante estar aqui hoje No Rio de Janeiro Comemorando o meu aniversário Bom, essa data virou, né Nós estamos aqui na porta do restaurante Então, telespectador, tá passando gente na frente Tem que explicar, né Estamos no front Que tá muito cheio lá dentro Pra gravar fica mais difícil Já virou o calendário do nosso Rio de Janeiro, né O seu aniversário, sempre É, o meu aniversário virou o calendário do Rio Porque eu tenho mulheres maravilhosas, né Você viu Bete Suzano Vera Calil Moema Luciene Franco São mulheres que me acompanham Que são chamadas as Luluzinhas Calmaracanã Hoje tem uma parte das luluzinhas aqui nesse aniversário Exatamente por motivo dessa virose Que está tendo Não é covid, não É a virose gripal, né Desfriado e tal Elas não podem estar hoje aqui Mas tem um outro grupo muito importante Que são meus primos, Fernando Eles vieram do Mato Grosso Pra comemorar o meu aniversário Que bom Isso é muito importante Ter essa família em volta Nessa época do ano, claro E já aproveitando essa entrevista rapidinho Que daqui a pouco nós vamos entrar E vamos continuar a segunda parte dessa entrevista Nós estamos preparando A grande campanha do Cal Esperança Que nós fazemos em Mato Grosso Com 350 famílias Que nós distribuímos alimento E esse ano foi inovado Porque Máximo Resolveu doar Para as crianças De lá do Mato Grosso Material escolar Então Uma das nossas preocupações Além de alimento É educação E brinquedo Criança gosta de brincar Então não tem por que a gente não Participar desse projeto Cultural E também de Dificuldades Que o Brasil está atravessando Com a pandemia Com aquela velha história Do fique em casa Então criança tem que estudar Criança tem que brincar Criança é criança E nós temos essa preocupação Com o povo brasileiro E a gente vem da Itália Para não deixar em branco Isso que eu vou dizer Nós Eu e Máximo Pegamos um avião na Itália Que são 13 horas de voo Até o Rio de Janeiro Depois viajamos Mais 3 mil quilômetros Até Mato Grosso Depois viajamos 7 horas de carro Para chegar no nosso destino Para fazer o Cal Esperança Fernando Bom Vamos dar um break Vamos entrar Porque a festa já vai começar Não troque de canal Gente carioca É tudo E Cal Maracanã É a cara do Rio Aniversário de Cal Maracanã Uma alegria Um arrojo Um grande amigo Sempre nessa época do ano Em dezembro Porque é o seu aniversário Vamos à festa Vamos começando O nosso aniversário Olha o dom da festa Outra mais uma vez Que bom Que ótimo Mais um ano juntos O melhor de tudo É te encontrar Já na entrada Da nossa festa Fernando Hoje nós estamos aqui No Carretão Mais uma vez Estamos aqui Encontrar Fernando Resc Já logo de cara Na entrada É um sinal de boa sorte A festa vai ser boa Porque contigo a festa Vai ser boa Com certeza Tem bolo Vai ter bolo Fernando Tem chandon Tem champanhe Tem Bete Suzano Tem Roberto Souto Tem Servi Faz parte das Luluzinhas E tem os meus primos Que vieram do Mato Grosso Exclusivamente Para o meu aniversário Agora eu vou pegar de saia justa Você vai cantar? Não A capela Canta agora Não sei porque você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver Naquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Você marcou na minha vida Que bom Viveu, morreu na minha história Chegou a ter medo do futuro Da solidão Que em minha porta bate Então, Fernando Você é uma festa Eu sou uma festa Nós somos a festa Cheio de carioca Vamos a festa Com gente carioca A Calmaracanã é tudo pra mim É meu primo É meu irmão Sabe? É tudo O primo do amor O primo da esperança O primo do coração Ele Tipo assim Representa toda a nossa família Resumindo Amor Alegria Ele é alegria Ele é luz Ele é tudo de bom Tudo de maravilhoso Pensa sendo uma pessoa Que consegue agregar Só alegria Paz Igualdade Tudo isso Então assim Eu tenho um grande respeito E um grande carinho Por ele Então eu tenho orgulho De ser prima dele Juiz de fora Minas Gerais Para comemorar o aniversário Do meu grande amigo Calmaracanã Com muito prazer Estou ficando mais lá Por causa da minha mãe Mas está tudo bem Então a gente tem que comemorar a vida Que é o mais importante Uma frase Quem é Calmaracanã? Uma frase A cordialidade A amizade E o carinho Com as pessoas Eu desejo Muito a felicidade Para ele É uma pessoa Que eu vou te falar Eu considero como um irmão Como um primo E eu desejo Que ele segue Sempre a pessoa Que ele é E eu É um Como ele está aqui Eu desejo Até de casa Eu desejo Felicidade Para ele Que é uma pessoa No meu coração Amigo para toda a vida Alegria Festa Tudo de bom O Maracanã Traz muita alegria Ele faz falta no Brasil Mas ele tem que levar A alegria também Para a Itália Mas nós vamos agora Obrigado a ficar mais tempo aqui Ano passado Ele ficou mais tempo Porque ele não pôde viajar Por causa da pandemia Mas é uma alegria Estar com o Maracanã É sinônimo de alegria O Calmaracanã Para mim É uma pessoa De alto astral Uma pessoa De boas energias E o que me chamou A atenção nele Quando eu o conheci Foi justamente isso Uma pessoa De alto astral A gente gosta De ficar perto dele Sente prazer E ficar perto dele Porque ele não tem mimimi Ele é Pão, pão, queijo, queijo Uma pessoa Boa cabeça Uma pessoa resolvida Que nos dá exemplo Para mim Isso é o mais importante Sabe O exemplo que ele passa De alto astral De gente do bem Eu sou apaixonada por ele É amigo para toda a vida Nós já temos Quatro anos De amizade fechada Amizade fechada É aquela que é do coração Que é do respeito Que é do carinho É que a gente está sempre Se falando Por whatsapp Já que ele mora Em Rimini Ou aqui em Copacabana Mas amizade É coisa séria Respeitosa Carinhosa Amorosa Ele e o máximo Um beijo Que eu te amo Você é importor E da Itália Trouxe Há 23 anos Fernando Máximo Quando chegou Já teça Máximo Quando chegou aqui Tinha 28 anos Conheceu ele aqui Ou lá Na Itália Lá na Itália Máximo É o meu anjo da guarda Fernando Essa é a grande verdade É ele que Tira a máscara Lembra Que aí o pessoal Vai ver você Direitinho Então Máximo É aquela pessoa Especial de Maracanã Na Itália Seja no Brasil Está sempre perto Que me acompanha E eu agradeço Muito a Deus Pela presença dele E hoje Nesse aniversário Ele é muito importante Na minha vida Aqui e agora Também Presente sempre Na minha vida Então é uma pessoa Especial Fala você Bimbo Não vou falar nada Fala vagabundo Você já é um pouco brasileiro É Fala um pouquinho Dá para entender Mas Fala 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 o que Feliz aniversário Para Maracanã A quem está aqui E nós vamos em frente Vamos continuar a festa Fala para Fernando Resca A frase mais importante Da sua vida O mais bonito É Ele aqui Viva a Itália Viva o Brasil Viva a Itália Viva o Brasil Fazer uma pergunta Quando joga Brasil e Itália Vocês torcem por quem? Itália e Brasil É claro né Quem ganhar A gente é feliz Igual Sinto uma estrela Do futebol italiano Que seja Bem conhecido Tote Do Roma Muito conhecido Tote O Bajo É Ele é muito famoso Histórico né Histórico né Mas Do Brasil City 1 também Pois é Do Brasil É dificuldade de falar Mas eu vou ficar com O Zico O Zico Que foi um grande jogador Foi uma pessoa que Representou muito Galinho De Quintino De Quintino Não Quintino O Galinho de Quintino Então o Zico Ele foi um grande Mas nós tivemos Muitos outros né Carlos Alberto Torre Aqui a seleção de 70 A seleção de 70 né Bete Foi muito importante No Brasil Tinha assim Lá que tinha abusado Tinha assim Então era o Tostão Era Grande Pelé né Grande Pelé Pelé jogou Garrincha Nós temos tantos né Mas eu fico com o Zico Que era uma pessoa neutra É eu com o time todo Vamos dar um break Vamos jantar gente Vamos Gente vamos jantar Daqui a pouco a gente volta Olha eu vou vir aqui agora um pouquinho Eu acho bom Esse cara está reclamando Como é que só tem gente casada Eu não tenho muito motivo Para estar aqui Do casado Eu não conheço Eu não tenho que respeitar Os casados Eu tenho que respeitar Olha aqui gente Esse é o janeiro pedazo Bom Nessa festa Sempre tem os presentes Chegou Chegou a hora Dos presentes Ah chegou a hora Dos presentes Fernando Hoje os presentes É só para as luluzinhas Ah Os bolinhas Ficaram Os bolinhas vão ficar Para a próxima vez Porque eles foram Muito rebeldes Nessa pandemia Os bolinhas Foram meio luluzinha Pode não Não A luluzinha não aceita A luluzinha são mulheres guerreiras Né Agora Você vi Você é a primeira luluzinha Daqui da nossa festa A receber Um kit O kit O kit Do Maracanã É uma lembrancinha Que vem sabe de onde Lá do Cerrado Do Mato Grosso É São as atesãs Do Mato Grosso Que fazem isso aqui Mas continuando Fernando Obrigado Viu amor Bete Suzano É uma pessoa Que não pode faltar Mais os aniversários Do Maracanã Essa mulher gloriosa E você Você sabe que você Causa furor Né meu bem Furo Essa Bete É um terremoto Na minha vida Adoro Bete Eu trouxe uma lembrancinha Mas essa aqui Não é da Itália Viu É uma lembrancinha Das artesãs De Mato Grosso Eu vi Já que já estou Ficou a minha As artesãs Bete Aqui pra você Tem uma Uma boneca Feita Especial A artesã É da Sevi Olha aqui Essa é a minha Essa é a emprestada Da outra É emprestada Da outra Porque como era Estragou tudo Gente 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 Com elas não tem jeito As luluzinhas Agora em nome Das luluzinhas Bete Bete Suzano E Sevi Lima Nós vamos receber A mais nova Participante Do clube Das luluzinhas Marisa Tantum Tantum Hã? Da Tum Da Tum Marisa Tum Vem a Marisa Que você agora Vai fazer parte É da Tum Olha gente Olha pra lá Olha que ele está filmando Olha Vem aqui E você vai ganhar Ah já no começo Da luluzinha A bolsa Das luluzinhas Com a lembrancinha Da luluzinha Olha os meninos Como é que eles estão Furiosos Porque eu convidei Para esse meu aniversário Diretamente De Mato Grosso De Guiratinga Mato Grosso Que é onde Faz o grande Caô Esperança Que nós fazemos Um trabalho Eu e Máximo Mostra Mostra Máximo ali E Máximo Que é a figura Que vem da Itália Comigo Para fazer A figura Máximo é emoção De falar Então E eu convidei Meus primos E esse aqui É o Alceno Esse aqui É filho da minha tia Irmã de mamãe Uma pessoa Que nós fomos criados Praticamente juntos Ele foi que me Apresentou Na cidade Na época Que eu era criança Para fazer o debut No meio Da garotada Que dançava E ele me levou Eu com 13 anos Então Eu tiraram A minha virgindade Com 13 anos Já tiraram Não Mas não é nada Que vocês estão pensando Não Para dançar Para dançar Para dançar Por isso Eu trouxe Uma lembrancinha Da Itália Para ele Entendeu E essa É a lembrancinha Para você Olha aqui Lembrancinha Da Itália Olha aqui Isso aqui É para você Meu brother Eu quero que você Me dê sua mão Vou pedir sua mão Agora em casamento Entendeu Olha aqui Olha Olha Está até grande Esse aqui Filma aí Olha só Aí Mostra ali É Meu 10 Entendeu É um primo Do coração Quer falar alguma coisa Vamos ver Para Olha o coração Eu estou muito animoso Eu estou muito emocionado Chegar Encontrar esse primo aqui Com esse banquete bonito Essas pessoas lindas Aqui Para mim É um O outro O outro primo Do coração Tem uma história Viu Fernando Vem aqui Tem uma história Para contar Quando éramos garotos A gente estudava juntos No mesmo colégio No colégio dos alisianos E a mãe dele Que é minha tia Fazia os pirulitos Para vender Quando chegava Na hora do recreio Eu roubava os pirulitos dele E Ah Eu aprontava E ele falava Para a mãe dele Mamãe O outro roubou Todos os pirulitos E a mãe Não briga Porque senão A mãe dele Vai brigar Vem comigo Porque eu roubava os pirulitos Agora eu estou pagando os pirulitos Trouxe ele para o Rio Né meu filho Né meu filho Meu grande amigo Quero também presente a ele Com uma lembrancinha Né Para você Viu Tá bom Vamos ver se dá Vamos ver se dá Vou pedir também casamento Meu primo Segura aqui para ele Vamos ver o dedo Meu filho Vamos ver aqui Olha Deu certinho dele Olha Olha aí Entendeu Tá contente Quer falar alguma coisa Meu filho Eu só quero que agradecer Meu primo É De todo o coração O coração como é que está A mil por hora Tá gostando da nossa festa Nossa senhora É bom Gente Ter os meus primos aqui no Rio de Janeiro É assim uma coisa para mim Muito gratificante Porque dessa vida A gente não leva nada Né Mas a gente leva O sorriso A emoção As coisas boas Que a gente faz na vida É isso que a gente leva Né Fernando Eu carrego por exemplo Esse grande apresentador Que é o Fernando Resch No meu coração São anos Quando o Maracanã começou A minha carreira Foi ele do meu lado Era ele o apresentador Do primeiro show Do primeiro show E ele está aqui Agora eu tenho que também Trazer um anel da Itália Para ele também Né Ah vou ter que O que a minha esposa vai dizer? Ah não sei Eu vou dizer que É amor antigo Que eu cheguei primeiro Não é minha senhora Você já ouviu falar nisso Minha senhora? Não É Vai saber entender Que é seu amigo Ah Amigo Tá vendo Porque daqui a pouco Nós vamos abrir o champanhe E a deliciosa Torta de abacaxi Até já A gente volta já já Não troque de canal Com gente carioca Gente carioca Volta já Hoje é dia de festa Hoje é dia do meu aniversário Não me aborrisse Hoje é dia de festa Gente Então deixa eu terminar de falar Daniel estamos falando de você Um abraço E no próximo ano Ah Não sei se vamos poder entrar Porque A semana que vem A luluzinha está indo para O Copacabana Palace Champanhe 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 Pei brindaram no encontro Então nós estamos indo Na próxima Antes do Réveillon Nós vamos fechar o Copacabana Palace Tá gente Só para as luluzinhas Só para as luluzinhas Ah já mandou fechar Olha como é abusado esse Entendeu Agora os bolinhas Estão de castigo Até o próximo ano Oh Roberto Solto Não você não amor Porque você é amor de Maracanã E amor de Maracanã Ah que que é É Amor de Gente que tinha razão Quem é Olha Bete A Bete Meu Deus Gente olha só Quero terminar isso aqui Que nós vamos cantar agora Parabéns para ele Ali nós temos uma torta Mostra lá Olha A torta delícias De abacaxi A Champanhe Chandon Já está vindo para a mesa E isso é porque O meu nome É Cal Maracanã Um beijo Ah eu quero dar um abraço Gente para terminar Para as luluzinhas Que não vieram Vera Calil Que pegou um resfriado Alcione Mazeu A Noema A Nancy A Luciane Franco Está em Gramado Lá no Rio Grande do Sul E quem mais Ai da nossa turma Regina Regina está respirada também É O resto que era Mas não vem Então não participa mais Então pronto A gente tem gente colocada no lugar De quem não vem De quem não vem A fila está grande Para entrar E como Está bom gente Ai ai net Gente Um beijo para vocês Um grande abraço E eu gostaria de dizer Fernando Gente carioca É tudo E Cal Maracanã É a cara do Rio É E tal Calma Tchau Parabéns 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 Esse é o primeiro pedaço, esse é o primeiro pedaço da ponte de abacaxi, para o doce de dente, está uma delícia, olha bem. Agora eu quero dar para uma pessoa muito especial, mas todos vocês são especiais, todos. E eu não poderia deixar de dar para essa pessoa, que ele é muito especial na minha vida, é que me acompanha, seja na Itália, seja no Brasil, no avião, eu que pego na mão dele, quando eu tenho medo dos aviões, eu já pego. Quando eu começo a saculejar muito, é ele que me segura pelo braço, e se alguém estiver conversando comigo que ele não conhece, fica rodando para não deixar ninguém se aproximar. Para ele eu sou a pessoa mais bonita do mundo. Ele é o meu bimbo, ele é o meu bimbo, é o meu filho máximo, Charlie. Gente, terminando o nosso jantar maravilhoso, estamos já na parte final desse jantar, e eu queria deixar uma pequena mensagem para todos os meus amigos, que estão aqui na mesa comigo, compartilhando desse meu momento especial. Eu não vou dizer quantos anos, porque eu estou na fase regressiva. Eu cheguei em 65, agora estou descendo. E eu também queria dizer o seguinte, nós tivemos um período muito difícil, dois anos de pandemia, ainda estamos sob observação, mas eu quero dizer que a nossa amizade continuou mesmo na pandemia, e eu quero dizer também que nós vamos vencer essa grande batalha, e já vencemos, a fé diz isso mesmo, exerto. E eu quero dizer que Deus, acima de tudo, nas nossas vidas. Eu sei que nós temos falta de muita gente, amigos, que se foram, mas o importante é que estamos aqui. Um beijo para todo mundo, um feliz, um feliz, um feliz 2022 para todos vocês. Abraço e um beijo. Quero mandar um abraço para o pessoal do Carretão, a direção, os nossos metros, gente maravilhosa, os garçons, gente carioca, Fernando Resch, muito obrigado você, meu amigo. Obrigado por me convidar. Com o máximo, agora é especial, vou fazer meu brinde com o máximo. Tá, meu filho? Isso aqui é para você, um brinde. Vamos virar a nossa... Como é que é que faz? Assim, né? É truando. Assim, né? Pra sempre a nossa grande amizade. Esse é o Haroldo, o nosso grande método, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito por ele. Ele aceitar nossas brincadeiras, as nossas coisas. Naquela época só vinha viado, né? Éramos 12. E ele no meio dessa bicharada toda. Agora tem mulher para a sua alegria, né? Você está mais alegre agora? Mas elas vão voltar, viu? Vão voltar? Vão, elas vão voltar. Da próxima ano. Vem. Então tá, um grande abraço para você e até o próximo ano, né? Tá, mas terminou, dia 26, né? É? Dia 26 do próximo ano, estamos naquele ano. Um abraço para o nosso cameraman, né? Um abraço. Gil, nosso grande cameraman. Beijo para todos, a equipe do Gente Carioca. E um feliz 2022. É o desejo do Gente Carioca para os telespectadores. Jacaré-paguá, esse é meu bem. Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo mofadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 2267-1634 2267-1634 E lembrando que estamos em todas as mídias sociais e no canal Seja da Nete Toda sexta-feira, meia-noite, midnight Saiu para a festa, viu a gente? Voltou da festa, viu a gente? Semana que vem tem mais Lembrando que estamos no Teatro Vanute Uma direção minha, Tatiana Moretson Nó na garganta Uma denúncia contra o feminicídio Nós estamos lá lutando contra isso Um solo dela espetacular Uma hora de duração Tem de tudo no espetáculo Vemos assistir sete personagens Tatiana Moretson brilhando E até semana que vem Esse é meu bem De Filho Isabel, Niterói, Mateira Esse é meu bem Esse é meu bem E até semana que vem E até semana que vem